O que significa esse evento de hoje e essa força da mulher na política? Sim, o evento hoje é justamente para a gente chamar a atenção das mulheres filiadas ao PTB da importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Então a gente passa essas informações para essas lideranças femininas que estão aqui para elas levarem para as suas comunidades. Qual é a importância da prevenção ao câncer de mama na saúde da mulher? Isso, o importante é a gente sempre citar e falar que a detecção do câncer de mama não é uma sentença de morte. Que quanto mais cedo a gente detectar e quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil será a cura. O partido faz alguma ação específica em relação à prevenção, à conscientização sobre essa problemática? Isso, a gente faz ações como essa aqui, que hoje a gente está reunindo mulheres, lideranças femininas de toda Salvador, de toda Bahia, ainda tem algumas vereadoras de localidades perto que vieram e a partir daí cada uma vai fazer na sua localidade a mesma ação. Esse evento mostra a importância que o partido tem, não só o poder político partidário, mas também o poder de conscientizar as mulheres sobre essa questão? Sim, o PTB é o partido que tem o maior movimento feminino do Brasil, movimento político feminino do Brasil. Então a gente é bem engajado nessa luta da mulher, não só de levantar bandeira e dizer a gente quer um espaço junto dos homens, não, a gente trabalha por isso. Então a gente está aqui mostrando mais uma vez o que a gente veio para fazer. Podemos dizer também que esse evento é para aglutinar ou regimentar o maior número de mulheres para fazer força frente às eleições de 2018 que vem? Não, hoje realmente é uma ação social do partido, é a ação para o Outubro Rosa, o combate ao câncer de mama. As eleições ainda vão ser pensadas e ainda vão ser realizadas pelo presidente do PTB Bahia. Obrigado.